Apreensão de drogas no Jardim das Flores é a ação da Polícia Militar. Vai lá! Apreensão de drogas no bairro Jardim das Flores. Vou conversar agora com o Cabo Rec para mais informações. Bom, Rec, por volta das duas horas da manhã é só ocorrência aí para vocês e não deu outra. Apreensão de drogas. Como é que vocês chegaram até o local? Mais uma vez aí a Polícia Militar fazendo patrulhamento de rotina. Todas as viaturas aí fazendo patrulhamento. Área comercial, área central da primeira companhia. A gente estava patrulhando pela Avenida Raposo Tavares no Jardim das Flores. Um indivíduo ao visualizar a viatura desceu a viela da favelinha que tem ali e sentiu a José Assadilau tentando despistar as equipes. Por volta das duas horas? Duas horas da madrugada. Automaticamente duas viaturas ficaram no encalço ali na Raposo Tavares. Se deslocaram até atrás desse rapaz. A minha equipe, eu e o soldado Chagas, fizemos a volta pela José Assadilau, que é onde vai sair a viela. Quando a gente parou a viatura, ele já veio de encontro com a gente. Fizemos a aboidagem, droga na mão, dinheiro no bolso, tráfico de entorpecentes ali. Ele já tinha passado pela polícia? Não. É a primeira vez que ele cai. Não tinha nenhum antecedente criminal. A gente conduziu ele até o DP. De imediato o delegado ratificou a voz de prisão. Você está vendo as imagens? É crack que ele estava comercializando ali? Sim. Quase 50 pedras de crack. Cento e poucos reais em dinheiro nas vestes. Não deu tempo nem dele dispensar o entorpecente nem o dinheiro. Estava na mão ainda dele? Estava na mão. O entorpecente estava num vidro de plástico, bem armazenado, fechado, e o dinheiro no bolso da calça. O que participou dessa corrente? O cabo rec, todas as equipes da primeira companhia, a minha equipe, eu e o Chagas, o soldado Chagas, todas as equipes da primeira companhia, o nosso CGP, que é o nosso comandante de UNO, fizemos o circo, fizemos o fragante ali, tudo tranquilo aí, mais um aí fora da sociedade, mais um traficante fora da sociedade. Parabéns então à equipe da Polícia Militar combatendo o tráfico de drogas.